Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a entender o que é esse projeto de lei da terceirização para todas as atividades. Esse assunto aí que está na boca do povo. Mas antes pessoal, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui para você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom pessoal, o que interessa é falar sobre o assunto central do vídeo, que é esse projeto de lei de terceirização para todas as atividades. Assim gente, nesta quarta-feira dia 22, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que autoriza o trabalho terceirizado de forma irrestrita para qualquer tipo de atividade. O que isso quer dizer? O projeto seguirá agora para sanção presidencial. Enviado ao Congresso pelo governo Fernando Henrique Cardoso lá no ano de 1998, essa proposta já havia sido aprovada pela Câmara. E ao passar pelo Senado, sofreu algumas alterações. De volta à Câmara, o texto aguardava desde 2002 pela análise final dos deputados. Agora em 2015, um pouco mais recente, a Câmara aprovou um outro projeto com o mesmo teor, durante a gestão do ex-presidente da casa, Eduardo Cunha, hoje preso. Então esse texto foi enviado para análise no Senado, mas ainda não foi votado. Enfim, vamos ver o que é esse negócio e o que afinal é esse projeto de terceirização. Na terceirização, uma empresa prestadora de serviços é contratada por outra empresa para realizar serviços determinados e específicos. A prestadora de serviços emprega e paga o trabalho realizado pelos seus funcionários. Não há nenhum vínculo empregatício entre a empresa contratante e os trabalhadores das empresas prestadoras de serviços. Então, isso que é a terceirização. E como que é hoje? Como que funciona hoje? Hoje, não há legislação específica sobre a terceirização. No entanto, existe um conjunto de decisões da justiça chamada súmula, que serve como referência para tomadas de decisões referentes ao assunto de terceirização. Nesse caso, a súmula determina que a terceirização do Brasil só é permitida nas atividades meio, também chamadas de atividades secundárias das empresas. Por exemplo, auxiliares de limpezas, técnico de informática, são exemplos de pessoas que trabalham em empresas de diversos ramos. Por isso, suas ocupações podem ser consideradas como atividades meio, ou seja, não são as vagas principais da empresa. E como que vai ficar, Leo, depois dessa lei que está sendo aprovada no Congresso? Bom, se a lei for sancionada pelo presidente Michel Temer, haverá permissão para terceirização de qualquer atividade. Por exemplo, uma escola poderá contratar de uma empresa terceirizada tantos faxineiros e porteiros, como, por exemplo, professores, que são essenciais para dar aulas. Então, se repare que hoje, por exemplo, faxineiros e porteiros são contratados terceirizados mesmo, que são consideradas atividades meio. Mas os professores, que são consideradas atividades fim, eles não são contratados dessa maneira, são contratados de maneira direta. Com a aprovação da lei, até os professores poderiam ser terceirizados, né? Entendeu, pessoal? E quem que vai contratar os funcionários e pagar os salários? É uma outra dúvida muito comum aí. Bom, gente, o trabalhador, ele será funcionário da empresa terceirizada que o contratou. Ela que fará a seleção e que pagará o salário. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma fábrica de doces contrata uma empresa terceirizada que presta serviço de limpeza. Aí, os auxiliares de limpeza, nesse caso, serão funcionários da empresa terceirizada que os contratou, não da fábrica de doces. Sacou aí a diferença, né? Agora, uma outra pergunta muito comum aí, que gera bastante dúvida sobre o assunto, é a seguinte. Existe algum vínculo de emprego entre a empresa que contratou o serviço da terceirizada e os funcionários da terceirizada? Bom, gente, a resposta, nesse caso, é a seguinte. O projeto aprovado pela Câmara, ela não prevê vínculo de emprego entre a empresa que contratou o serviço terceirizado e os trabalhadores que prestam o serviço. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um garçom terceirizado, ele não terá vínculo de emprego com o restaurante onde ele trabalha. Seu vínculo será com a empresa terceirizada que o contratou para prestar esse tipo de serviço. Vamos a uma outra dúvida aqui que o pessoal está mandando aí, referente ao assunto, né? Caso os trabalhadores terceirizados fiquem sem receber e procurem a justiça, qual das empresas vai ter que pagar? Bom, gente, nesse caso, o texto aprovado prevê que a empresa que contratou o funcionário é responsável pelo pagamento. O processo ocorre na justiça do trabalho, como em qualquer outro. No entanto, gente, olha a diferença. No entanto, se a terceirizada for condenada pela justiça a pagar e não tiver mais dinheiro nem bens, a empresa que contratou o seu serviço será acionada. Então, aí, fica aí a resposta para você, né? E outra dúvida é referente agora com essa nova lei aí, né? Como que vai ficar as contribuições previdenciárias? Bom, gente, de acordo com o texto aprovado, as contribuições ao INSS deverão seguir uma regra já determinada em lei. A empresa que contrata a terceirizada recolhe 11% dos salários dos funcionários e depois ela desconta o valor a pagar à empresa de terceirização contratada. Beleza, pessoal? Vamos à próxima dúvida aqui, né? Que é a seguinte. Como que ficam as condições de trabalho dos terceirizados? Bom, gente, a resposta é a seguinte. É facultativo garantir aos terceirizados o mesmo atendimento médico e ambulatorial destinado aos empregados da contratante, assim como acesso ao refeitório. Já as mesmas condições de segurança são obrigatórias, né? Repara, então, que muda algumas coisinhas, né? Mas a maioria continua igual aí. Beleza, pessoal? Vamos à outra dúvida aí. Tem alguma mudança para os trabalhadores temporários? Bom, gente, nessa quarta-feira aí, também foi aprovada a ampliação do tempo em que o trabalhador temporário pode ficar na sua empresa, ali, na mesma empresa, né? De três meses, o prazo foi ampliado para seis meses. Além desse prazo inicial, poderá haver uma prorrogação por mais de 90 dias. Na prática, a extensão do prazo de contratação de trabalhador temporário para nove meses já estava valendo por meio de uma portaria do governo lá do ano 2014. No entanto, após a sanção desse projeto de lei aprovado na quarta-feira pela Câmara, o novo prazo vira lei. Agora, então, virou lei esse novo prazo. Agora, vamos aqui à última pergunta referente ao assunto, que é a seguinte. Qual que é a avaliação que fazem da aprovação da terceirização? O que as pessoas estão falando aí? Bom, tem críticos à proposta que enxergam a possibilidade de terceirização da atividade, enfim, uma abertura generalizada que precarizará uma modalidade de trabalho já fragilizada. E também tem gente aí favoráveis ao texto, favoráveis à proposta, que afirmam que a regulamentação trará segurança jurídica e terá resultados na geração de emprego. Razão pelo qual o tema ganhou o interesse aí do Palácio do Planalto. Bom, eu queria que você deixasse aí a sua opinião sobre o assunto. Você acha que é bom ou você acha que é ruim esse negócio de querer terceirizar todo mundo? Você é a favor de tudo isso aí que o governo Michel Temer tem feito? Você é a favor da reforma da Previdência? Você é a favor dessa lei nova aí de terceirizar todo mundo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Compartilhe os vídeos nas redes sociais e deixe seu joinha aí no vídeo, né? E até a próxima. Que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui! Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe, ou se estiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho, pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho